E aí, rapaziada? E aí, seu lixo? Por que você me chamou? De lixo? Seu ruim, você não sabe dar grau. Eu sei, no freio de trás, mando mais droga que você. Então vem contra mim. Agora. Você começa. Se eu ganhar, você vai se inscrever no canal. Nossa senhora. Mas eu vou ganhar. Não, que ninguém vai conseguir mandar. Ó o grau. Que porra, hein? Fala agora quem é o bosta.